Minha mulher foi embora A minha vida está mesmo a cascata Tem a ruiva e a mulata A loura e a morena Estou solteiro, assim ninguém me condena Tô saindo pra balada e a noite vai ser pequena Minha mulher foi embora Isso é pão demais Isso é pão demais As outras me satisfaz Minha mulher foi embora Isso é pão demais Isso é pão demais As outras me satisfaz Festa todo dia sem nada pra reclamar Eu chego em casa Falando que é bom dia